Estamos aí com mais uma receita especial pra você, é de uma paçoca, é uma paçoca usando leite condensado, biscoito, pensei esse biscoito aqui ó, de maisena, delicioso, nós iremos triturar ele até ficar um pó, e eu estou usando aqui 300 gramas de amendoim, esse amendoim eu já comprei ele triturado pra ter menos trabalho de torrar amendoim, nós queremos uma receita bem fácil pra você e é uma delícia. Ele já vem torrado e triturado, você pode procurar no supermercado da sua cidade que você vai encontrar. Para triturar o biscoito de maisena, já fiz aqui um pouco, vou mostrar como eu fiz. Não sei se você vai usar o triturador, se você for usar o liquidificador como eu estou usando, a gente ajuda assim, quebrando em pequenos pedaços para facilitar a triturar ele no liquidificador. Se você for usar o processador, vai ser mais fácil, né? E depois que você colocar ele pra bater... Muito bem, nós estaremos colocando aqui e vamos pulsar ele. Depois de fazer a farinha de biscoito de maisena, nós estaremos utilizando aqui uma bacia grande, uma tigela grande. Iremos também aqui adicionar o amendoim triturado, a gente já compra ele triturado, pessoal. Senão você vai perguntar, como torra, né? Então ele já vem torrado e já vem triturado. A gente mexe bem essa mistura. Quanto maior a fura tigela, melhor. E a gente vai adicionando aos poucos. Vai adicionando aqui o leite condensado. Vai mexendo, ele vai dar um pouco de liga. Depois que a gente mexe bem, até misturar bem o leite condensado. Com essa mistura, só lembrando pra você, a medida de biscoito é 400 gramas. 400 gramas de biscoito de maisena triturado, feito aquela farinha. E 300 gramas de amendoim e uma lata de leite condensado ou a mesma medida, como eu usei, 395 gramas de leite condensado. Agora eu vou usar esta forma aqui. Ela tem aqui, ó, um pouco mais de um palmo. Deve dar 25 por 40. Nós vamos colocar aqui. Vou espalhar bem. A paçoca. Agora a gente vai prensando aqui, com o rolo de massas. Massas. Pra dar forma. Depois de enrolarmos bem, até ficar bem firme, nós iremos, então, dividir os pedaços com a faca. Vou dividir aqui ao meio. Aí a gente faz os pedaços do tamanho desejado. Ou grande, ou pequeno. E depois a gente leva à geladeira. E deixa lá por umas duas horas. Pra ele se firmar mais. Rende bastante, pessoal. Só que eu fiz há poucos dias aqui no caso. E todos aqui pediram bispo. Pra fazer novamente a paçoca. E eu resolvi, então, compartilhar com vocês. Olha, pessoal. Muito prático. Fácil. Né? A gente... Vou colocar na capa aí do vídeo. Como ficou a paçoca. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos que têm acompanhado o nosso canal. Que têm curtido a nossa receita. Nosso amigo Luiz Charles. Meu vizinho, que sempre acompanha meus vídeos. Um abraço aí. Muito obrigado por curtir. O pessoal aí de São Paulo. Rio de Janeiro. Minas Gerais. Espírito Santo. Olha aqui, pessoal. Vamos experimentar como ficou. Bem macia. A nossa paçoca. Realmente uma delícia. Faça você também. Inscreva-se no canal Elisio Arte e Criação. Acompanhe as nossas receitas. Um grande abraço a todos os nossos amigos que acompanham o canal. E até o próximo.